A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 13 versículos 1 a 15 Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes O propósito de entregar Jesus Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos E que de Deus tinha saído e para Deus voltava Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos Enxugando-os com a toalha com que estava singido Chegou a vez de Simão Pedro Pedro disse Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo? Mais tarde compreenderás Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés Mas Jesus respondeu Se eu não te lavar, não terás parte comigo Simão Pedro disse Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça Jesus respondeu Quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés Pois já está todo limpo Também vós estáis limpos, mas não todos Jesus sabia quem o ia entregar Por isso disse, nem todos estáis limpos Depois de ter lavado os pés dos discípulos Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo E disse aos discípulos Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis Bem, pois eu o sou Portanto, se eu Mestre e Senhor Os lavrei os pés Também vós deveis lavar os pés uns dos outros Dei-vos o exemplo Para que façais a mesma coisa que eu fiz Caríssimo irmão, caríssima irmã O mundo inteiro hoje se volta Para o gesto do lava-pés Realizado pelos bispos e sacerdotes Na missa desta quinta-feira santa Voltamos também os nossos olhos Para a escolha feita pelo Santo Padre o Papa Francisco De fazer na tarde desta quinta-feira santa O lava-pés Num lugar de detenção De menores infratores em Roma Para significar ao mundo inteiro O desejo que existe no coração da igreja De servir a todos Especialmente os mais pobres Especialmente os marginalizados Eu me recordo E para quem não é da nossa região Vale dizer isso Na época do Sírio de Nazaré Nós temos pessoas voluntárias Que se colocam à disposição Para lavar os pés dos romeiros Daqueles que chegam cansados e machucados São gestos que significam muito E que expressam o amor das pessoas Uns umas pelas outras E nós queremos juntos Expressar das mais variadas formas Às vezes o lava-pés para você Pode ser um bom dia dado de todo o coração Para outra pessoa pode ser a superação Do rancor, da raiva Que ficou em relação a alguém Para outra pessoa pode ser o cuidar de um doente Ou visitar um enfermo Ou visitar um preso Ninguém deixe de fazer o seu lava-pés Palavra de vida eterna O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto